Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos Hoje vamos fazer a limpeza da Serra Mármore Maquita 4100 NH3 Ela saiu pra locação, o cliente devolveu Vamos abrir ela, verificar o esrolamento Só pra ela lavar com querosene E botar pra alugar de novo Você que gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele likezão aí Isso só ajuda o Youtube a recomendar nossos vídeos, meus amigos Eu só tenho a agradecer a vocês E vamos pro vídeo Vamos lá Primeiramente você tem que começar tirando os cavão Todas as máquinas que você for abrir, primeiro você tem que tirar as escovas de cavão Porque se você não tirar, quando você for abrir ela aqui O induzido é riscado quebrar o coletor ou os cavão Essa máquina é nova, só foi usada duas vezes, só foi locada duas vezes Vamos abrir ela só pra lavar As peças todas novas Vou soltar aqui esse parafuso Pra gente deixar ela toda desmontada pra gente trabalhar Aqui tem o parafusozinho que segura o disco Esse parafuso é rosca contrário Você botando, tá vendo? Botando é tirando E tirando é botando É rosca contrário Removo as franges Vamos soltar esses três parafusos Muito fácil de abrir essas máquinas Na minha opinião Uma das melhores máquinas Essa é a Serra Márvore da marca Maquita Não estou ganhando nada meus amigos Mas na minha opinião A gente já fez o teste aqui com a Bosch Na locação aqui com o Bosch Skill Mas a única que aguenta mesmo É a Maquita Porta poeira Que é pra não deixar entrar tanta poeira pra dentro dessa bobina Tá vendo que tá toda nova Só tá um pouco suja de poeira Mas vai limpar O induzido O rotor Só puxar que ele vai sair Tá vendo aí meus amigos Tá tudo novo A máquina foi usada só duas vezes Ainda tá com o lacre que eles botam na fábrica Esse lacrezinho verde E aqui é onde fica a parte da engrenagem Também que é pra nós limpar ela todinha São um, dois, três, quatro parafusos Pra gente deixar no grau Tá bem arrochado esses parafusos aqui Mas é assim mesmo Você mesmo tendo Mais chaves em casa Você mesmo pode fazer isso Se você não tem tanta prática Grava Depois você vai ver no vídeo Como é que você desmontou Não tem como errar Tiramos aqui a parte do interruptor Tava nem sujo Não tinha necessidade Mas vamos limpar tudo Esses interruptor dela Nova que tá vindo agora Tem essa trava Você apertando Ele não liga Você tem que apertar aqui Aqui Depois apertar É uma trava de segurança Porque às vezes você tá com ela na tomada Aí liga sem querer Entendeu? Aí eles botaram essa trava agora Agora vamos lavar Lembrando que a gente lava com querosene Porque com gasolina Queima Queima o plástico Tem gente também que lava com óleo diesel Querosene, galera Vendo aí como deixa bem Não tira a cor da máquina E sem contar que a gasolina Quando você botar ela lá Num canto lá Vai ficar o cheiro da gasolina Vendo aí como ficou Primeira Aqui a outra parte Do punho Toda vez aquela alocada Que chega A gente faz esse procedimento Abre Verifica o enrolamento E faz essa limpeza Lubrifica se precisar Toda limpazinha Novinha E agora vamos pra montagem Vamos usar aquela só prata Se você não tiver o compressor Pra dar aquela só prata Pra dar aquela enxugada É só botar no sol Esperar um pouquinho Que ela vai secar Vamos montar ela de volta O mesmo procedimento Que foi feito pra desmontar É só fazer o contrário Coloca os parafusos Coloca os parafusos de volta Tudo bonitinho Pra mim aqui tudo é mais prático Porque eu trabalho com isso aqui Faço todo dia Mas pra você Vai dar mais um pouco De trabalho Mas Vale a pena Na segunda vez Que você for fazer Já É bem mais fácil Se você tiver uma parafusadeira É bem mais rápido Aqui a gente vai no manual mesmo Olha aí Que eu tava dizendo pra vocês O interruptor não liga Você tem que apertar a trava Pra ele poder ligar Vou botar O porta poeira de volta Aqui não vai lubrificar Porque tá tudo lubrificado A máquina é nova Normalmente tá tudo lubrificadinho Coloca de volta Procura a posição Na medida Vamos fechar agora Coloca os três parafusos De volta O segredo é não ter pressa Se sobrar peça Você desmonta de novo Procura de onde você tirou O que acontece Quando eu comecei aqui Acontecia muito isso Às vezes eu ia montar um martelete Porque martelete tem mais peças A máquina funcionava Mas faltava peça Faltava uma arruela Faltava um parafuso Aí tinha que colocar de volta Sempre quando você terminar Você dá uma olhadinha Se não tá Arrochado Travado em algum canto Vamos botar o Parafuso de volta Ele tem uma arruelazinha Cuidado pra não esquecer Quando for botar O parafuso é o que trava Essa base Que faz a regulagem Da altura Do corte do disco Colocar Colocar As flanjezinhas de volta O parafuso O rosto contrário Agora os cavão Coloca os cavão Então você faz sempre Esse movimento Para ver se ele está Batendo até embaixo Lá no coletor Encaixe ele direitinho Segura com a chave E coloca a tampa E só roscar Não deixa a chave girar Porque senão Vai quebrar A fenda Da tampa Do outro lado Do mesmo jeito Procura o encaixe Zinho dela Que ela encaixa Bem justinho Encaixou Segurou Botou a tampa Já foi Já está montada Meus amigos A máquina Sempre olhando Se ela não está travando E agora vamos Para o teste Testa ela Tomada Monofásica Normal Vamos lá Funcionando perfeitamente É isso aí Meus amigos Deixa aquele like Para fortalecer Nosso canal Só tenho a agradecer A vocês E esse foi o vídeo Como desmontar E limpar E montar A Serra Marvore Maquita 4.000 CNH3 Valeu meus amigos Até o próximo vídeo Tchau